Música Espero que gostem, mas antes de passarmos para o penteado não se esqueçam de subscrever o canal do Love the Hair e ativar o sininho das notificações, é muito importante para vocês terem sempre notificados quando sai um novo vídeo aqui no canal e pronto, agora sim vamos passar para o primeiro penteado Para o primeiro penteado vamos fazer assim uma coisa um bocadinho mais fun eu sinceramente adoro este penteado, gosto imenso de utilizar quando estou sem ideias mas quero fazer uma coisa um bocadinho diferente e estes dois penteados que eu vos vou mostrar ficam super bem com franja mas obviamente que se não tiverem franja eles vão ficar givos sem franja, não é? Óbvio Eu hoje utilizei a gama Cuidado Clássico de Trés-Emé basicamente é uma gama que é ideal para quem tem o cabelo normal oleoso isso é como acontece exatamente com o meu cabelo o meu cabelo não é super oleoso, mas também não é normal noto que ele tem sempre tendência a ficar um bocadinho mais oleoso e sinto que preciso sempre de algo que me ajuda a combater um bocadinho isso então eu utilize sempre o shampoo, que é a embalagem preta e também o amassador, que é esta embalagem branca uma vez que sinto que o meu cabelo está completamente fresh e pronto para começar com o novo penteado o que eu vou fazer é dividir uma secção do meu cabelo ou seja, vou dividir a metade, isto é muito importante para este penteado com uma escova um bocadinho mais grossa vou pentear assim para trás para isto ficar bem nice e sem cabelitos como eu tenho cabelo curto, obviamente que vão sempre ficar cabelitos soltos em baixo mas é normal, depois prende-se com bobby pins nada que os bobby pins não resolvam, não é verdade? vamos fazer agora dois pigtails ou seja, amarrar assim o cabelo como fazíamos quando tínhamos tipo 5 aninhos agora com os bobby pins vou prender estes cabelos que não estão nada cute e não estou fazendo nada aqui isto é um bocadinho complicado para quem tem o cabelo assim mais curtinho que moro para quem tem o cabelo comprido, vocês não sabem para quem não tem, pronto, é um bocadinho mais complicadito mas nada que não se faça, ok o que eu vou fazer é pegar nesta mecha de cabelo e cuidadosamente ir tipo enrolando assim ok tentar fazer isto o mais perfeitinho possível a mais bolinha que der ok ok agora se quiserem podem soltar um bocadinho de cabelos à frente para ficar assim claro um bocadinho mais messy e este primeiro penteado eu acho muito fofo muito fácil e muito quente eu sinto que posso abenar a minha cabeça à vontade bem vamos agora passar para o segundo penteado e último penteado deste vídeo o que eu quero fazer primeiro é ondinhas no meu cabelo por isso eu vou prender assim com uma mola ondinhas não é preciso ficarem aqui demasiado tempo tipo porque é para ser assim algo natural se vocês tiverem cabelo ondilado pronto, olha já têm este processo adiantado se não façam como eu só tem umas onditas agora a minha franja vou também dar assim um bocadinho de volume é só fazer assim com a prancha para fora estão a ver? o movimento é este com um elástico de cabelo normal podem usar um com cor podem usar o vosso totó favorito o que vou fazer é o seguinte pegar assim no cabelo mesmo com a mão não é necessário vocês pegarem uma escova ou algo assim é suposto ficar assim mais messy e agora vamos apenas fazer um puxo e agora vou prender assim esta parte do cabelo que está aqui à volta que não fica assim muito giro com um bobby pin o que eu vou fazer agora é aplicar este produto da gama Botanique Expert da Therese Me este aqui é o Hydrating Mist e basicamente este produto vocês podem aplicar quando vocês saem do banho e já estão com o cabelo úmido eu fiz isto quando saí do banho mas entretanto o meu cabelo secou por isso eu vou só pôr agora um bocadinho mesmo nas minhas mãos para vocês perceberem só tem que pôr assim alguns pumps na ponta dos vossos dedos e passar assim nas pontas que é para dar um brilho extra ao vosso cabelo e também para o hidratar e para ele ficar assim com o ar um bocadinho mais cuidado e put together e pronto é este o segundo penteado como vocês podem ver acho que é super simples de fazer não é fácil e se vocês tiverem o cabelo ondulado nem têm que fazer as ondas com as pranjas eu é que tiro porque o meu cabelo é lisinho mas pronto eu gosto imenso de cuidá-lo assim de vez em quando e pronto espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo digam-me nos comentários qual é que foi o vosso penteado favorito e para finalizar não se esqueçam de deixar um gosto deste vídeo se gostaram e se querem ver mais vídeos deste género não se esqueçam também de subscrever ao canal Love the Hair e once again ativar o sininho das notificações para serem sempre notificados quando sair um novo vídeo aqui no canal e pronto foi este vídeo espero que tenham gostado e vemos no próximo tchau 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 tchau